E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então, simbora! E aí, M.H.? Tá se divertindo? Sim, muito obrigada pela festa de aniversário. Nunca ninguém fez isso por mim. Amiga, são pra isso mesmo. Falando nisso, cadê aquele bêceo do teu namorado com o bolo? Você chamou ele? Claro, eu não gosto dele, mas ele é teu namorado, né? Achei que ficaria contente em vê-lo aqui. Eu já disse como você é incrível. Eu vou procurar por ele. Procura mesmo. Me manda ele trazer o bolo. Pode deixar comigo, amiga. Isso não tá me cheirando bem. Eduardo! Yuki! Espera! Nossa, que cara sem noção Me deixou aqui sozinha Yuki Por favor, não deixe ele chegar perto de mim Yuki Finalmente já alcancei O que você tá fazendo com a minha namorada? Eu acho melhor você tomar cuidado com o que fala Ou vai acabar se machucando Vai embora, Eduardo Yuki, vem aqui Para de drama, aquilo foi o mal entendido Para de gritar, seu palhaço Tá tudo acabado entre nós Você não entendeu ainda? Você não pode terminar comigo Ah, não? Claro que não, eu mando em você O que é que você tá fazendo? Te dando o troco que é o que merece Nunca mais fale comigo Amiga, você tá bem? Claro, porque eu não estaria Vou pegar um drink para nós, gatinha Tá bem Yuki, tem certeza que tá bem? Eu tô muito melhor do que antes Até porque hoje é meu aniversário Não tem motivos pra ficar triste Olha, Yuki Hum, essa é a minha música favorita Vamos dançar! Hum, o que? Onde é que eu tô? Eu preciso sair daqui urgentemente De quem são essas roupas? E esse apartamento? Eu não me lembro de nada E aí, você já acordou, gatinha? Eu conheço essa voz Você? Você poderia fazer um favor? Quando você sair, você fecha a porta direito, tá bom? Até mais, gatinha Ah, seu babaca Ah, não me diga Tadinha dela Agora será que dá pra sair? Porque tem pessoas aqui que trabalham Aquele idiota me paga Você tá bem? Sim, desculpa Eu não tô acostumada a andar de elevador Você é moradora nova? Ah, não Eu vim Eu só vim ver um amigo Entendo Lá fora tá muito frio Acho que você vai precisar disso Obrigada Que rapaz gentil Quando eu achar a Brenna Eu vou matá-la Por ter me deixado sair com um estranho Hã? Mu Mu Brena Ah, isso não tem graça, Yuki Desculpa, amiga Que foi engraçado te ver imitando uma vaca Eu nunca mais bebo, viu? Pelo menos eu cheguei a tempo pra você não comer grama Credo Mas aonde você estava? Ai, amiga Minha noite foi péssima Eu saí com um estranho Ah, amiga Só bebendo pra esquecer tudo isso Tu não disse que não ia mais beber? Ah, é Vou beber, não Não quero comer grama Oh, mano Onde é que você estava ontem? Eu estava ocupado Resolvendo alguns assuntos E que tipo de negócios Que não pode nem falar pros amigos? Eu estava com uma garota aí Espera aí É aquela garota da treta? Isso mesmo Tu é doido, moleque O pai dela é da pesada E daí? Eu não tenho medo de ninguém não, rapaz E outra Não vai acontecer mais nada entre a gente Eu não acredito nisso Meu pai vai me mal Eu vou ser tia Como é que eu vou contar isso pro meu pai? Contar o quê? Pai? O que você quer me contar? Isso é um teste na sua mão? É Deu positivo? Quem foi esse filho da mãe, Yuke? Eu vou ver nas câmeras E pegar esse moleque Pai, não faz isso Morre, Yuke Ele vai falecer um homem Acorda, Gregory O pai quer falar com a gente Espera, só mais cinco minutos Nem pensar Levanta logo antes que ele mesmo venha aqui Te espero lá embaixo Ah, mas como você é chato, Eita Mas que saco Fala aí, pai O que aconteceu? Onde será que eu errei? Mas eu quero falar algo importante pra vocês Pode falar, pai Eu estou há muito tempo nessa empresa E acho que preciso de descanso Então eu decidi nomear o próximo sucessor E eu escolhi pra ser o novo sucessor da empresa O Eita Muito obrigado, pai Eu prometo não decepcionar você Que novidade Eu já sabia que era o Eita Então por que essa cerimônia toda? Pra você ver que seu irmão tem mais responsabilidade que você E também decidi que a partir de hoje você morará com seus avós Isso não é justo Eu nem conheço os meus avós Ah, qual é? Eu também sou seu filho, pai Nunca deveríamos ter você Você só veio a esse mundo pra me trazer dor Agora, assunto encerrado Mas, pai Mais nada, Eita Se arruma e vamos pra empresa Sim, senhor Pai, para, por favor Eu vou resolver isso Me soltem Por favor Me solta Você tem que resolver isso hoje Tá ouvindo, Yuki? Caso contrário, eu mesmo acharei esse garoto E ele se arrependerá por toda a vida dele Eu vou, eu vou, eu vou, eu prometo Tá tudo bem, filha Não fique triste Você é igualzinha a mim quando era da sua idade Já amo essa criança Mas o pai vai ter que assumir sim Senhor Tadashi Você muda de humor muito rápido Calada, eu vou falar com a sua mãe também Sobre essa festa escondida de nós Não, por favor Minha mãe não Ela vai me dar tchau tchau, senhor Tadashi Tô nem aí Pode parar aí, Eita Eu queria conversar com você, irmão O que foi, irmãozinho? Será que eu me esqueci de parabenizá-lo? Olha, eu não concordo em o papai te enviar pra casa daquelas pessoas estranhas Calado O filho perfeito não pode discordar do papai Eu espero que você aproveite a sua festinha hoje Eu queria te convidar E gostaria muito que fosse Claro, eu estarei lá Como exemplo daquilo que deu errado Espero que venha, Gregory Pelo menos dessa vez Hum Ai, então é aqui? Que vergonha Você quer que eu vá com você, amiga? Ah, não precisa, Brenna Eu preciso fazer isso sozinha Mas muito obrigada E me desculpa pelo meu pai contar a sua mãe sobre a festa Pelo menos a gente tá no poço juntas, né? Vai lá, amiga Mostra aquele pleibõezinho quem que manda aqui Ou ele assume ou ele assume Não tem não como resposta Tá bem Eu vou lá Ai, eu espero que ela consiga Lady Sofia? Finalmente você chegou Essa festa estava um caco sem você Aonde você tava? Tava no trânsito O importante é que você está aqui agora Você está linda hoje, Lady Sofia Bom, eu já vou indo nessa Eu preciso falar com meu irmão Você? Que lindo, hein, Gregory Ia ir embora e não ia tomar conta da sua responsabilidade de novo, né? Mas do que você está falando? Dessa moça que está esperando o filho seu Você está grávida? Como eu vou saber que esse filho é meu e não do seu ex? Se vira sozinha, garota Já chega, Gregory Não está vendo a vergonha que essa moça está em nos contar isso? Você vai assumir essa criança Pra aprender a ter responsabilidade, você entendeu? Me solta Mas quem você pensa que é? Chega, vocês dois Eu não quero saber de desculpas, Gregory Seja homem e assuma sua responsabilidade Eu tenho uma casa que vocês dois podem morar pra cuidar da criança E o Gregory irá se casar com você Ah, não Eu não quero obrigá-lo a isso Eu só quero que ele assuma a criança Só isso Acredite em mim Vai ser melhor assim Vocês não podem fazer isso Para de ser covarde E você vai começar a trabalhar aqui Pra sustentar a sua família Entendeu? E se eu souber que você fez algo pro meu sobrinho ou pra essa moça Você vai tá frito Me desculpa fazê-la ver tudo isso Não precisa se desculpar Eu também tô errada, sabe? Não se preocupe com essas coisas Apenas se cuide pra que meu sobrinho venha a esse mundo Obrigada Eu vou te contar, hein? Mas que lugarzinho mais horroroso Eu achei perfeito Fazer o que, né? Ei! O que é? Você não vai ajudar a carregar essas malas pesadas pra dentro de casa? Eu tenho cara de empregada agora por acaso? As malas são suas Se vira Eu odeio ele Não é uma mansão cinco estrelas, mas dá pro gasto Sai da frente que tu não é parede Você não tem educação não, ou sua piranha? Ai, o que foi isso? Deixa de ser medrosa, sua piranha Gatinha medrosa Quem é que tá aí? Para de gritar Pode ser um fantasma, seu doido Que susto, homem E desculpem Eu vim ver como vocês estão Precisam de ajuda? Não precisamos da sua ajuda Fale por você Eu preciso Pode me ajudar a carregar essas malas até o meu quarto? Claro Ficarei feliz em ajudá-la O que será que deu nele? Ele é assim mesmo Deixa eu ajudar você a levar essas malas pro quarto, vai? Qualquer coisa que precisarem Pode me ligar Pode deixar Muito obrigada, Ethan Ei, onde é que você pensa que vai? Não te interessa É melhor me dizer Eu vou sair com os meus amigos Tá bom, só não volta tarde Mas que burra Ele acha que eu sou besta, né? Com aquelas roupas e aquele perfume É lógico que ele vai se encontrar com alguma mulher Hum, eu acho que eu vou atrás dele Você está lindo, Sr. Gregory Sem formalidades, pode me chamar apenas de Gregory Senhorita Sofia Sai de perto dele, baranga Quem deixou essa pobre entrar? O que você está fazendo aqui? Você acha que eu sou besta em acreditar naquela sua história? Vê se sai do meu pé, seu carrapato imundo Passa pra casa antes que eu te arrepente aqui mesmo Você não seria capaz E você, quer apanhar também, é? Não, amiga Ele é todo seu Tá vendo? Ela saiu e deixou você sozinho É por isso que ela é amante, não esposa Ai, a minha cabeça Levanta que eu nem te bati tão forte Ainda vai querer ficar com outra mulher? Ou preferir ir pra casa? Ir pra casa Tá ótimo Boa escolha Aí, sua piranha O que você quer? Por que você foi atrás de mim? Pra impedir que você faça outro filho e não assuma A culpa foi sua Se você não tivesse bebido tanto, não estaríamos aqui Ah, mas como é que é? A culpa também é sua Não estamos casados, então eu posso sair com quem eu quiser Faça o que quiser, eu não ligo Mas hoje você vai dormir no sofá Vai sonhando o que você manda em mim Eu não gosto de você Boa noite pra você também Por que que colocam as coisas tão alto? Ninguém mandou você não crescer E ninguém te perguntou nada Ah, pois tenta pegar aí Opa, com licença A senhorita precisa de ajuda? Claro, pode pegar aquela caixa de leite lá em cima pra mim, por favor Mas é claro Mas antes posso fazer uma pergunta? Claro que pode Você é solteira? Aí, cara Você não acha que tá muito abusado, não? Não Só fiz uma pergunta normal E eu vou te responder Se você não quiser que eu acabe com você É melhor você sair daqui rápido É, parece que eu não vou levar leite Porque alguém espantou a pessoa que ia me ajudar Ele não tava querendo ajudar Ele só queria sair com você e ponto E se eu não posso sair com outra mulher Então você também não pode Agora vê se sai da minha frente Aqui Agora bora logo Eu tô exausta Deixa de drama A gente veio de carro Mas eu fiquei andando de um lado pro outro Dentro daquele mercadinho Vê se deixa de ser frescurenta, garota Bom Eu vou indo trabalhar Você cuida da casa, tá? Eu vou ter que arrumar Essa bagunça Sozinha Exatamente Até mais Não foi assim que eu imaginei a minha vida Minha amiga Brenna Ei, Yuki Que saudade que eu tô de você Ué, é só passar o endereço que eu vou ir? Ei, Yuki, eu tava com toda saudade de você Eu também, maninha Como está indo tudo por aqui? É uma situação complicada Ele saiu e me deixou aqui sozinha pra arrumar tudo isso Ah, que filho da mãe Eu vou te ajudar, amiga Você tá grávida e precisa descansar um pouquinho Né, sobrinha e da tia? Como é que é? É que eu ainda não sei se é menina ou menina Obrigada, amiga Mas eu vou te ajudar Então mãos à obra Olá, Gregory Oi, Sofia Parece que alguém acordou de mau humor Claro Por conta de você, eu dormi no sofá E você desaparece E agora aparece de novo com essas mesmas conversinhas Desculpa, gato Aquela idiota é louca Você deveria dar uma lição nela A única pessoa que receberá uma lição aqui É você, Sofia Mas Ethan, eu não falei nada Some da minha vista Agora Uau, você não era assim Eu não vou deixar que ninguém faça mal à minha família Venha comigo O pai viajou a negócios Então significa que iremos tomar conta de tudo Que chatice Eu preciso que me entregue esses documentos amanhã Você consegue? Para de falar comigo como se eu fosse um besta Claro que eu consigo Certo Agora pode ir pra casa Mas ainda são quatro e meia Eu sei disso Mas só por hoje pode Quando eu chegar em casa Diz que eu mandei um abraço pra Yuki Pode deixar que eu vou dizer Finalmente acabamos Achei que não íamos terminar nunca Amiga, eu acho que eu não tô me sentindo muito bem Yuki Cara, muito bom te encontrar aqui Achei que ficaria preso Sabe como é, né? Casado Eu não sei Mas eu sei que mulher nenhuma nesse mundo manda em mim Mas isso é errado, cara Ela vai ser mãe do seu filho Quando eu quiser a sua opinião Eu peço, tá bom, Júlio? Calma aí, homem Você veio aqui pra se divertir, né? Então vamos Hoje é a minha noite Ela só está começando Eu vou lá buscar uma bebida pra gente Nossa, mas que garota chata, hein? Fala logo o que você quer Aí, cadê ela? Qual é, cara? Aonde que você tava? Se acontecer alguma coisa com ela A culpa é sua Como ela está, doutora? Ela está bem Vocês podem ir vê-la agora E você, não vai vê-la? Assim que todo mundo saírem de lá Mas o que aconteceu com ela, afinal? Anemia Mas vamos passar todos os remédios direito E logo logo ela vai estar boa de novo Façam o que for possível, por favor Eles já foram? Já Então eles foram pra casa juntos Que fofos Por que não me falou que não estava se alimentando direito? Não precisamos falar nada um pro outro Não temos nada Eu ainda me sinto culpada por te colocar nessa história toda Eu sei como um casamento assim é terrível Eu acho que precisamos ser honestos um com o outro Você pode sair e se divertir Contanto que me ajude com as coisas de casa Eu acho que parece justo, piranha Segundo, meu nome é Yuki Então para de me chamar de pirralha Bom, se é isso Vamos pra casa Você tem que descansar Tá bem Consegue andar sozinha? É claro que eu consigo, né? Que bom Porque eu achei que eu teria que te levar em um saco de batatas Nas minhas costas Eu te odeio com todas as minhas forças Ai, eu odeio trovões Seu Gregory O que foi? O que você quer? Eu posso dormir com você? Eu não gosto muito de trovões Medrosa Ora, finalmente você acordou Eu já fiz o seu café da manhã e deixei tudo organizado Eu estou indo trabalhar A gente se vê mais tarde, tá bom? Qualquer coisa você me liga O que que deu nele? Brenna! Ufa, que bom que você tá bem, amiga Você me deu um susto e tanto Me desculpa, amiga Isso não vai mais acontecer E cadê aquele traste? Você acredita que ele arrumou tudo e fez até o meu café da manhã? Eu achei bem fofo da parte dele Apesar de que tem horas que eu quero voar na cara dele Eu tô sabendo, amiga Que cara é essa, Brenna? Tem alguma coisa que quer me contar? Tenho Mas não sei se é de verdade Conta logo Tá me deixando nervosa Minha pressão vai cair É sobre o Gregory Eu fui para casa ontem com o irmão dele E ele me contou algo Muito obrigada por me trazer em casa Você é bem diferente do seu irmão Não é culpa dele ser assim Ué, como assim? Então A minha mãe, quando o Gregory nasceu Ela não resistiu Com a perda dela O meu pai acabou se frustrando com tudo aquilo E descontando no meu irmão Não importava o que o Gregory fazia ou não O meu pai sempre o culpava por tudo Ele passava a maior parte do tempo no quarto E assim os anos foram se passando Até agora Deve ser por isso que ele é meio fechado Eu queria te falar mesmo não gostando dele Eu não sabia que o pai dele era assim Não se deve fazer esse tipo de coisa com uma pessoa que nem sequer teve culpa Mas nem todo mundo é assim, amiga Enfim Já sabe quando vai fazer o chá de revelação? Eu não vou fazer O Gregory não vai ficar confortável com tanta gente Então quando eu descobrir Eu vou contar pessoalmente pra você e meu pai Ah, estás bem, sim Aqui estão os documentos que você me pediu Você ficou muito bom nisso, irmão Tá tudo bem organizado Eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai estar tomando conta dessa empresa Eu não quero essa empresa Por que não? É seu direito também Eu não quero Essa empresa foi fundada pela mãe E você sabe que tudo que é sobre ela Eu não gosto de lembrar Como está sua noiva? Está tudo bem com ela Obrigado por ter sobrevido ela ontem Até mais Ele pediu um obrigado Cheguei Você vai sair? Achei que nós devíamos sair O que você acha? Certo Ai, fofinha da titia Quando você vem pra eu te apertar, hein? Ela deve estar pensando Que tia doida Vamos visitar o papai hoje, né filha? Tu tá doida, mulher? Como é que você vai andar com esse barrigão aí sozinha? A médica falou que seria bom eu andar um pouco Ah, problema é dela Uma barriga desse tamanho E capaz de ter a criança no meio da rua Mas você é pirada, hein, Brenna? Então vamos Mas eu te levo de carro Estarei esperando vocês aqui embaixo Qualquer coisa, grita que eu vou voando pra lá Relaxa, doida Não vai acontecer nada Tchau, princesinha linda da titia Tchau pra você também, Brenna Ah, não anda muito rápido assim Você vai se cansar demais Tá, Brenna Eita, como tá estressada Deve ser esses hormônios aí Oi, gatinho Sai daqui, Sofia Me perdoa, vai Eu não fiz por mal Eu já mandei você me soltar Larga ele, sua lomba esgoia Yuki O que você faz aqui? O que você acha? Eu vim te ver Me solta Você tá ficando maluca, é? Você só está com ele porque está grávida Se não, eu que estaria Sua Yuki Vê se sai da frente Yuki, o que você tem? Me leva pro hospital Vai ficar tudo bem, mano O que você fez? Oi? Responde, Gregory Você é mesmo um erro Tirou a vida da sua mãe Agora vai tirar a vida da mãe Dos seus filhos Cala a boca, seu verme É minha filha que está ali dentro Se alguém deveria xingar alguém aqui Sou eu Quer ficar colocando culpa nos outros Pra diminuir a sua dor? Você não deveria nem ser considerado pai É porque não foi sua esposa Que faleceu pra ter um filho seu Mas fiquem sabendo que ele perdeu a esposa No mesmo dia que nasceu o filho Mas ele não é igual a você Ele cuidou e ensinou muitas coisas a Yuki E me ensinou também Mesmo que minha filha não sobreviva A culpa não é sua, Gregory Que menina mais linda do mundo Já sabe o nome que vai colocar? Claro que já Vai ser Bianca O nome da minha mãe? É Eu achei um ótimo nome, filha Eu também achei Seja bem-vinda Minha filha Pronto, agora você está linda Eu não gosto do meu cabelo amarrado Pois eu acho que fica muito linda em você, querida Morra, papai Que grude Estão prontas? Sim É claro que sim E aí vocês, cuidado pra eu não fazer outro fim Não é você que vive dizendo que eles são adultos responsáveis? Eu tô vendo a responsabilidade deles em cima da minha cabeça Ah, babó, eu vou pular Ui De novo, de novo E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo E antes de você fechar esse vídeo Eu queria lembrar você de deixar o joinha nele É muito importante você deixar o seu gostei Pra saber se vocês estão gostando O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo E para as outras pessoas que ainda não seguem o canal E falando em não seguir o canal Você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo aos seus vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso jovem Se inscreve aí Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos E é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido até o final Espero que vocês tenham gostado Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein Um forte abraço a todos e uma ótima semana Um beijo, queijo e tchau!